Pra ser, cheve o tico é o louco, eu tô só calado, deixo a perna E aí GSM, o rei do bico, diferenciado até do jeito de andar E quando a tromba chega, será o para pra olhar Vem com a minha frente, foi que a ideia é emoção Ei, aqui ó É o que? Ei, aqui ó Obrigado Ei, aqui ó Ei, aqui ó Obrigado Ei, aqui ó GSM, o rei do bico é o louco feio pra não criar de aparelho Se vai amar, vamos pra direito Se vai amar, vamos pra direito Mas o velho tem que rezar porque a copa não tem dó Ei, aqui ó É o que? Ei, aqui ó Ei, aqui ó Eu tô naquele Ei, aqui ó Pra ser, cheve o tico é o louco, eu tô só calado, deixo a perna E aí GSM, o rei do bico, diferenciado até do jeito de andar E quando a tromba chega, será o para pra olhar Vem com a minha frente, foi que a ideia é emoção Ei, aqui ó É o que? Ei, aqui ó Obrigado Ei, aqui ó Ei, aqui ó Obrigado Ei, aqui ó Ei, aqui ó Oi, papai Ei, aqui ó Ei, aqui ó Botou naquele Ei, aqui ó 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 Ei, aqui ó